Desgraçado, druide. Por que que foi acatar aquela ideia? E aí aqui também, gente, além do nome científico, os outros nomes científicos que a planta teve, né, também, e os nomes populares, você também pode procurar pela família. E aí já é linkável, né? A partir da família você consegue já clicar, aí vai ter só aráceas, no caso aqui, né, do Guaimbê. Porque tem as categorias, né, paisagísticas, né, de como aquela planta se encaixa, dependendo do contexto, ela pode ser arbusto, pode ser forração, pode ser trepadeira. Forração à meia sombra, olha que legal. Né, num maciço longe, digamos assim, um bosque, né. São filtros aqui de pesquisa. Ó, gente, se vocês repararem, quem não conhece o site, você passa o mouse lá e ele vira um dedinho pra você clicar. Então se você clicar aqui, por exemplo, nesse filtro, ó, forração à meia sombra, olha só, gente. Tchadã! Já vai te dar um monte de planta de forração à meia sombra. Isso é muito legal. Isso aqui é demais. E aí você tem essas categorias, e você... Daqui também, é, clima, você também pode pegar por clima. Inclusive, é muito importante o paisagista, quem tá começando, né, estudar sobre clima. Isso vai te ajudar muito, né? Muito. Você tem que estudar, você tem que aprender um pouco de geografia pra ser um bom paisagista, né? Entender sobre clima, sobre biomas, né, pra... Até relevo também. Relevo. Às vezes no mesmo país, o Brasil mesmo, gente, é o melhor exemplo. Quantos biomas diferentes a gente tem? Tem da Caatinga, ao Pampa, né? O que que tem por aí? Tem floresta amazônica, tem mata atlântica, tem cerrado, tem litoral, tem... Nossa, não existe, assim, a planta nativa do Brasil. Não tem isso. Você tem que saber de onde ela veio. Como assim, né? Porque uma planta da Amazônia pode não se adaptar. A geada ali de Paraná pra baixo já não rola, já. Então você sabendo aí, como ela já falou do livro dela, que tem também essas informações, você sabendo aí, praticamente, de qual clima que é a origem dessa planta, se o local onde você vai fazer o projeto tem um clima semelhante ou parecido, já é 50% de chance que vai bem, né? E é isso que o paisagista quer, né? Que o cliente ligue reclamando, olha, deu B.O. aqui com as plantas que você escolheu aqui pro projeto. Na hora ficou lindo, mas agora... E o engraçado, Ronaldo, é que eu fico pensando assim, antigamente as plantas eram produzidas localmente, não tinha tanto esse B.O. Claro que não tinha a variedade que a gente tem hoje, acesso, né? E era tudo produzido localmente, então não dava tanto problema com plantei e não deu certo. Porque as plantas eram do local, então já tinha dado certo. Já era produzido ali. Já funcionava. É porque ela ia bem ali. Exatamente. Só que como que é hoje? Existem polos produtores de plantas. Que distribuem pro Brasil inteiro. Isso, e aí? Aí você compra aquela palmeira que o cliente pediu, porque ele viu na Flórida. Aí você planta lá em Gramado. Nossa. E não dá certo. Pois é. Adulta, você comprou, né? Então é isso, gente. Quem tá começando no paisagismo, eu sei que todos os paisagistas mais experientes, todos já sabem disso, já estão... Sim. Já pesquisaram bastante. Já apanharam, já. Já apanharam e já usaram bastante o seu site também aqui. Mas isso é muito legal, que olha só, também são filtros, né? Então vamos supor que você... É um ambiente que você vai projetar, tem um clima tropical. Você vem aqui numa planta, clica em Tropical, olha só, ele vai filtrar. Então te dá muita sugestão de plantas mesmo, pra você compor. Se você tá meio cansado de compor o seu paisagismo com as mesmas espécies, cara, faz isso. Começa a navegar aqui no site, que é super útil, vai te ajudar demais. Também tem a altura da planta. A altura da planta, às vezes, tem uma coisa que me pega, assim. Porque às vezes tem lá, não no teu site, mas no geral, eu vejo lá, ah, planta de um metro a 20 metros. Ótimo. Ah, me ajudou muito. Obrigada. Tá dominado agora. Já sei o que eu vou usar. Sim. Não, mas isso aí, eu vou dizer pra você que é um nó, digamos assim, né? É um problema. É uma situação. Porque o que acontece? Muitas espécies, né? Eu gosto sempre de colocar a altura no meu site. Média da planta adulta. É, e uma questão, assim, muito de espécie tipo. Eu sigo essa linha, assim. A planta, digamos, né? A primeira que foi registrada, a mais comum, né? Geralmente é o tipo, não é a definição de tipo, mas geralmente é a mais comum, o tamanho. Porque hoje em dia existem tantas cultivares, que a cultivar é aquela variedade produzida, né? Selecionada, hibridizada e tal. Existem tantas cultivares de cada uma das espécies ornamentais que a variação é gigantesca de tamanho, né? De porte. As pessoas pedem, ah, por que você não coloca a largura da planta? Gente... Difícil pra caramba, né? É. E tem também, assim, às vezes, eu pego o livro de botânica, assim, pra dar uma pesquisada, mas eu sei que aquela... A gente tem que meio que saber também que muitas vezes os livros de botânica, eles pegam e documentam aquela espécie no meio da natureza. Isso. Que é o tipo. Esse é o tipo. Que estava ali no clima ideal dela, e ela se desenvolveu muito, e ela pegam a maior que encontraram na natureza e colocam ali. Então, assim, acho que também, principalmente palmeiras, às vezes a gente vê palmeiras lá... Palmeiras, árvores. 20 metros. Se você colocar ela num outro clima, que não vai estar fechada com aquela mata em torno dela, não vai ter aquela reciclagem de nutrientes, né? É muito difícil ela chegar daquela medida da... Como você fala? Tipo? Isso. Daquela espécie tipo encontrada no ambiente natural. no hábitat dela, né? É sabe o que às vezes acontece. Tipo, não tem nenhum exemplo, assim, pra citar, mas existem espécies que às vezes você traz ela pra um ambiente que é estrangeiro, pra ela que é diferente, e ela se desenvolve mais do que no hábitat. Porque pra onde você levou ela, não tem pragas que só dão... Porque são tão específicas que só tem no hábitat. Então ela meio que cresce sem... Não que imaginei. Sem ficar doente, sem ficar, né? Aconteceu isso, ó. Um exemplo que não tem a ver com planta ornamental, né? Mas o cacau, o Brasil já não é mais o maior produtor, porque, né, teve o problema da vassoura de bruxa e tal. Então quem produz mais, acho que se não me engano é na Índia, e lá não tem esse problema. Porque a planta cresce mais saudável, né, no...